A questão número 7 deu aqui uma região do plano e ele fala que a área dessa região do plano é A. Então, é para marcar aqui a resposta correta, desigualdades envolvendo a área A dessa região, né? Vamos desenhar essa região aqui? A gente tem aqui a área compreendida entre x igual a 2 e x igual a 10 e entre 0 e log neperiano de x. Quer dizer, essa área vai ser isso aqui, a função log neperiano de x, que é assim. Aqui é 1. Ele quer a área entre 0 e a função e para x variando de 2 a 10. Então, x variando de 2 até 10. Então, ele quer essa área aqui. Então, será que essa área é menor do que log neperiano de 20 elevado à quarta? Será que ela está compreendida entre esses valores? Será que ela é maior do que isso? Será que vale essa relação aqui? Aqui fez com a área no expoente, né? E será que vale essa outra relação aqui envolvendo esses logaritmos? Olha só, intuitivamente, a primeira coisa que uma pessoa normal pensa aqui é tentar calcular essa área, né? Se essa função aqui é log neperiano de x, quanto que vale essa área? Essa área é a integral da função aqui nesse trecho. A integral de 2 até 10 da função, que é ln de x, dx. Ah, tem que saber integral para resolver isso? Ó, intuitivamente você deve pensar nisso. A turma imita, não tem noções de cálculo? Então, você sabe que essa área aqui é uma integral, sabe calcular algumas integrais, né? É, só que tem um problema aqui. E essa função log neperiano de x, digamos assim, não está incluída naquilo que você chama noções de cálculo, tá? Essa integral é bem chatinha de resolver. Quer dizer, tem um macetinho para resolver. As integrais que normalmente aparecem, onde nos problemas de física, né? A turma imita e estuda cálculo para resolver problemas de física, principalmente. E as funções que aparecem, ou são polinômios, ou então são exponenciais. Eventualmente, uma função trigonométrica. Agora, log neperiano de x, não é trivial essa integral, tá? Eu, por exemplo, não sei de cabeça. Se precisar resolver, eu resolvo. Mas eu não guardo isso aqui na cabeça. Tá, e aí, se você calculasse essa integral, você ia pegar esse valor, que vai ter alguma coisa relacionada com o logaritmo neperiano, ia pegar esse valor de a que você encontrou por essa integral, e tentar testar as respostas aqui. Tá, eu vou rapidamente mostrar como é que se calcula essa integral aqui, de um jeito fácil. Olha só, essa integral aqui, ela é, digamos assim, um pouco difícil. Pra resolver essa integral, ou você memoriza isso, memoriza o resultado, ou então, você utiliza integração por partes. Que é um assunto que tá embutido nesse outro assunto, técnicas de integração. Só que eu não vou usar nem isso, nem isso. Eu vou usar outra técnica aqui, que se chama pilantragem. Pilantragem, eu vou dar um jeito de calcular essa integral, sem calcular a integral. E eu vou fazer isso usando uma outra função parecida com essa, muito parecida, que é a função exponencial. A função exponencial, ela é a inversa da função logaritmo. E ela é mais fácil de integrar, né? Então, ao invés de calcular essa área aqui, eu vou calcular ela mesma, só que virada aqui, pro lado da função exponencial. Vai ficar assim, ó. Se a gente rebater essa área A e essa função logaritmo sobre essa reta Y igual a X, vamos ficar com a função inversa, que é a função exponencial. Aí, quais são os pontos que vão interessar pra gente? Olha aqui. 2 e 10 que estavam aqui, eles vão parar aqui no eixo Y. Então, aqui 2 e aqui 10. Vai ficar um pouco fora de escala, tá? 2 até 10. Essa área, então, ela vai ficar assim, ó. Você caminha aqui até encontrar o gráfico, vai encontrar o gráfico aqui. Aqui também. E a área A vai ficar aqui. É, o A ficou virado também, certo? E pra calcular essa área, olha como é que fica mais fácil por aqui. Que valores são esses aqui? São os valores tais que, se você fizer a exponencial deles, vai ficar como resultado. 2 e 10. Quer dizer, esses valores, eles estão aparecendo aqui, ó. Eles são o ln de 2 e o ln de 10. Então, aqui a gente tem ln de 2 e aqui ln de 10. Então, a gente pode calcular essa área da seguinte forma. Vamos pegar esse retângulo todo, subtrair esse retângulozinho menor e subtrair essa outra área aqui. Só que essa outra área é facílima de calcular, porque ela é integral da exponencial. Então, a área que a gente quer calcular, ela vale esse retângulo maior, que é ln de 10 vezes 10 menos esse retângulo menorzinho, que é 2ln de 2. menos essa integral aqui. Essa integral, ela é a integral de ln de 2 até ln de 10. De qual função? Da função exponencial. e elevado a x, dx. E a integral de e elevado a x, dx é e elevado a x mesmo. Então, isso aqui vai ficar 10ln de 10 menos 2ln de 2 menos, agora, essa integral aqui. A integral de e elevado a x é e elevado a x. Aí, você vai passar os limites de integração. ln de 10 e ln de 2. Então, isso aqui vai ficar e elevado a ln de 10 é 10 menos e elevado a ln de 2 é 2. Então, isso aqui dá 8, só que aqui tem um menos. Então, vai ficar menos 8. Então, essa área é difícil de integrar. A gente fez aqui usando o método da pilantragem, né? 10ln de 10 menos 2ln de 2 menos 8. Então, esse aqui é o valor exato dessa área A do problema. Só que, olha só, que coisa triste. Isso aqui não ajuda em nada aqui no problema. Infelizmente. Mas tem problema que isso poderia ajudar, né? Dependendo das opções que eles escolhessem aqui, você podia ter aqui alguma expressão envolvendo isso. Então, é normal você pensar em calcular o valor exato dessa área para comparar lá as opções. Só que ele resolveu isso aqui, quem bolou essa questão, não pensou no aluno fazer a integral exata pelo método de integração. Ele pensou em você utilizar outro método para calcular com aproximação essa área A. Observe que aqui nas opções você tem duas coisas aqui que chamam a atenção. Você tem aqui 9 fatorial. Olha aqui, 9 fatorial, 10 fatorial. Como é que vai aparecer um fatorial nessa conta? O que tem a ver fatorial com log neperiano? A princípio não tem nada a ver, né? É, só que você pode usar um método aproximado para calcular essa área e vai acabar aparecendo o fatorial. Esse método aproximado é o seguinte, ele calcula essa área por aproximações de retângulos. E aí vão aparecer os fatoriais. Vocês sabem que o conceito do cálculo de áreas por integral envolve aproximação das áreas por retângulos. Depois eles fazem a base desses retângulos tenderem a zero. Mas aqui a gente não vai precisar fazer isso não. Vamos só fazer aqui uma aproximação dessa área por retângulos. Por exemplo, de 2 a 10, a gente pode fazer uma divisão aqui em 8 retângulos com base igual a 1 unidade de comprimento. Então, no conceito de cálculo de área por integral, nós usamos aproximações da área verdadeira por aproximações como somatório de retângulos. Então, a gente pode considerar esses retângulos que estão abaixo da curva. Então, a área verdadeira sob a curva é maior do que a soma das áreas desses retângulos todos aqui. cada um desses retângulos tem a base igual a 1, olha aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, esse primeiro retângulo ele tem uma altura igual a ln de 2 e uma base igual a 1. Então, essa primeira área é ln de 2. Se a gente pegar o segundo retângulo que equivale 3, essa altura é ln de 3. A altura desse aqui é ln de 4, ln de 5, etc. Até esse último aqui que tem altura igual a ln de 9. Então, como está todo mundo multiplicado por 1, a soma das áreas desses 8 retângulos é essa aqui, ln de 2 mais ln de 3 mais ln de 4, etc., até ln de 9. Lembrando que ln de 1 vale 0, então, a gente pode dizer que essa soma aqui é ln de 1 mais ln de 2 mais ln de 3, etc., até ln de 9. ou seja, isso aqui dá ln de 9 fatorial. A soma de logs é igual ao log do produto, né? Então, isso aqui é ln de 9 fatorial. Essa é a área de baixo. Então, a gente pode dizer que a área verdadeira é maior do que ln de 9 fatorial. Agora, se a gente pegar as áreas de cima, se a gente pegar essa outra aproximação, em vez de pegar esses retângulos de baixo da curva, vamos pegar os retângulos que estão acima da curva, como esse aqui. Esse primeiro retângulo, ele tem qual área? A base é 1 e a altura, só que a altura agora é essa, né? ln de 3. Então, a área desse primeiro retângulo maior aqui é o que está acima da curva é ln de 3. Se a gente pegar os demais retângulos acima da curva, as áreas desses retângulos vão ser aqui, ln de 4 vezes 1, ln de 5 vezes 1 e vai até esse último que é ln de 10 vezes 1. Então, ln de 4 mais ln de 5, etc., até ln ln de 10. Isso aqui está parecendo o ln de 3 vezes 4 vezes 5, etc., né? O ln de 10 fatorial, só que está faltando 2 aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar ln de 2 aqui, ln de 2 e vamos subtrair ln de 2. Pronto. Então, essa expressão aqui, que é a área maior, área dos retângulos acima da curva é isso aqui. A soma desses ln, agora contando com 2, isso aqui vai ficar ln de 10 fatorial menos o ln de 2. Sendo assim, a área verdadeira, ela está compreendida entre ln de 9 fatorial e ln de 10 fatorial menos ln de 2. Só que a gente pode mexer, né? Pode colocar esse 2 aqui, juntar com esse, vai para o denominador, mas vamos deixar assim. Então, o valor exato da área está compreendido entre esse valor e esse valor. Então, usando as duas aproximações das áreas por retângulos, nós concluímos que a área verdadeira sob o gráfico da função está compreendida entre esse valor e esse valor aqui. Isso aqui é o somatório dos retângulos abaixo da curva e isso aqui é o somatório das áreas dos retângulos acima da curva. Então, essa ideia aqui não tem nada de novo. Isso aqui aparece quando você estuda cálculo, quando você estuda qual é a interpretação da integral, né? A integral nada mais é do que um somatório, só que aí você vai fazer essa medida aqui tendendo a zero e aí esses somatórios das áreas dos retângulos abaixo e dos retângulos acima, esses dois somatórios vão convergir para o mesmo valor quando essa base aqui tende a zero e o valor que eles convergem é a área A exata sob a curva. Mas o que importa aqui para resolver o problema é que A está compreendido entre esse valor e esse valor. E é isso que vai ajudar a gente a relacionar o A com essas expressões aqui. Essa aqui da área exata por um acaso não ajuda para nada aqui não adiantou nada usar a pilantragem essa expressão exata da área não ajuda nada mas essa aqui aproximada que está entre esses dois valores ela que vai ser usada aqui para analisar as alternativas e descobrir qual é a verdadeira só tem uma verdadeira agora olha só quando a gente corrige uma questão dessa num vídeo quando a gente faz um gabarito a gente tem a tendência de pegar a resposta certa e ir direto nela na mosca eu sei que a resposta é a letra B então eu vou mostrar que isso aqui está certo é só que na prova quando você está enfrentando a prova não é assim você não sabe qual é a resposta certa pode ser qualquer uma delas então eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar que essa aqui é a correta porque é o gabarito claro que nesse momento a gente não teria como saber né mas uma coisa que você tem que fazer lá na prova é checar cada uma das outras então vamos checar essas quatro alternativas aqui e mostrar que elas estão furadas e mostrar que a única certa é essa aqui então vamos lá vamos encarar essas cinco alternativas vou identificar que essa é errada essa é certa essa errada errada e errada então item A a gente tem que descobrir se isso aqui é verdadeiro ou falso olha só o método direto para verificar se uma desigualdade é verdadeira ou falsa no caso seria pegar o valor de A que a gente tem esse valor exato é isso aqui e tentar comparar com isso aqui só que esse valor não ajuda muito você na hora da prova pode se enveredar por esse caminho aí e pode ser que dê resultado e pode ser que não dê resultado eu confesso a vocês que eu não fui por esse caminho aqui tá essa expressão aqui não ajudou muito a analisar essas alternativas essa aqui deu melhores resultados porque envolve 9 fatorial 10 fatorial que é o que aparece aqui nos cálculos aqui tem 9 fatorial também né então como é que a gente faz para testar se uma desigualdade é verdadeira ou falsa tomando como sendo verdadeira uma outra desigualdade isso aqui foi dado eu sei que isso aqui é certo eu sei que o a é maior do que o log neperiano de 9 fatorial e eu sei que o a é menor do que essa expressão será que eu consigo descobrir se isso aqui é maior ou menor a partir disso olha só você para testar uma desigualdade tomando outra desigualdade como verdadeira a ideia é você testar esse número aqui em comparação com esse e com esse por exemplo se você descobrir que esse número aqui é menor do que esse vamos colocar aqui marcado de azul se esse número estiver localizado aqui nessa região abaixo disso se você conseguir demonstrar isso você estará demonstrando que o a é maior do que esse número então você vai estar mostrando que isso aqui é falso uma outra coisa que você pode demonstrar também é comparar esse número com esse número aqui se você conseguir demonstrar que esse número é maior do que esse número você estará demonstrando que esse valor aqui está daqui para cá ou seja vai estar mostrando que o a é menor do que esse número agora se você não conseguir isso se você conseguir mostrar que esse número é menor do que esse quer dizer ele está daqui para cá ou então se você conseguir mostrar que esse número é menor do que esse quer dizer também que ele vai estar daqui para cá aí você fica na zona de dúvida porque se o número for menor do que esse ou maior do que esse você não consegue descobrir como que está esse número em comparação com o a ele pode estar abaixo do a ou acima do a então isso aqui nos deixa na dúvida se você conseguir mostrar que esse número está nessa faixa para cá ou para cá você não consegue descobrir nada sobre ele agora descobrindo que esse número é maior do que esse você mostra que o a é menor do que ele estaria mostrando que isso aqui está correto então o que a gente tem que fazer é comparar esse número com esse e com esse e eu vou escolher esse aqui eu vou começar por esse aqui porque esse aqui está com cara de ser mais fácil claro log neperiano de 9 fatorial e log neperiano de 20 a quarta essa comparação é mais fácil do que essa aqui porque aqui fica imediato você eliminar o logaritmo vai ficar com fatorial e 20 a quarta então isso aqui que a gente tem que descobrir será que o log neperiano de 9 fatorial é menor ou maior eu vou botar esse símbolo aqui que indica comparação eu estou comparando isso com isso então isso aqui eu não sei se é maior se é menor se é igual eu estou comparando claro que igual não é então eu estou fazendo a comparação desses dois valores se esses dois valores forem iguais eles sem o logaritmo também vão ser iguais então comparar isso com isso é a mesma coisa que comparar 9 fatorial com quem? com 20 a quarta ou seja a gente está comparando o 9 fatorial que é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 6 7 8 9 a gente está comparando com quem? 20 a quarta 20 a quarta é 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 que eu vou escrever assim 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 pronto estamos comparando esse produto com esse produto o resultado que der aqui é o resultado que vai valer para cá então olha só a gente pode cortar 4 vezes 5 com 4 vezes 5 o que que significa isso? se fosse equação com igualdade o que que significa cortar um fator? significa que se dois valores são iguais simplificando por dividindo por um mesmo valor eles vão continuar sendo iguais aqui na comparação também se um é maior do que o outro e você corta por um valor positivo ele vai continuar sendo maior do que o outro então a gente pode manipular isso aqui como se fosse uma equação ele vai preservar a comparação que você está fazendo né? aqui também a gente tem 2 vezes 8 é a mesma coisa que 4 vezes 4 16 o que que sobrou aqui? bom, agora não simplifica mais ninguém aqui só ficou 5 e 4 e aqui ficou 2 ah, tem o fator 12 embutido aqui, né? olha aqui a gente pode trocar isso aqui por 3 e trocar um 4 desse aqui por 2 pronto agora não tem mais nada para simplificar o que que a gente está comparando então? 3 vezes 3 vezes 9 que é 81 81 vezes 7 81 vezes 7 é 567 então a gente está comparando 567 com quem? quem é que ficou aqui? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 2 isso dá 125 vezes 2 que é 250 então a gente está comparando 567 com 250 portanto esse aqui é o maior agora deu para ver que esse é o maior logo esse é maior do que esse e esse é maior do que esse então esse valor aqui ele é menor do que o log de 9 fatorial ele está localizado aqui ó abaixo do log de 9 fatorial então ele é menor esse é maior esse é o menor ele é menor do que o log de 9 fatorial então ln de 20 a quarta ln de 20 a quarta é menor do que ln de 9 fatorial e o ln de 9 fatorial por sua vez é menor do que a logo isso aqui é menor do que a esse valor é menor que a e ele está falando aqui o contrário ele está dizendo que a é que é menor do que esse portanto essa afirmativa aqui é falsa então a opção a furou né opção a errada então essa opção a está furada a próxima é a opção b eu vou deixar ela para o final tá é claro que na prova você está testando uma de cada vez você vai encarar essa aqui e vai descobrir que essa que é a verdadeira e na prova você não vai precisar olhar essas mas eu estou ensinando aqui justamente como você faz esse tipo de comparação tá então eu já sei que a resposta correta é letra b eu vou pegar agora as letras cd e e e vou fazer essas comparações para descobrir mostrar que essas três aqui na verdade são falsas essa letra c por exemplo aqui essa aqui está dizendo que o a é maior ou igual do que essa expressão mas olha só essa expressão aqui ln de 10 fatorial menos ln de 2 olha que sorte é exatamente essa aqui e a gente constatou que o a é menor do que essa expressão o a não pode ser maior do que essa expressão tá errado isso aqui então já que isso aqui vale essa relação entre a e esse valor não pode ser a identidade invertida essa aqui está errada também então a letra c está errada a letra d para analisar se isso aqui tá certo ou se tá errado 1 sobre 9 fatorial é menor ou igual do que e elevado a menos a que por sua vez é menor do que 20 elevado a menos 4 será que isso aqui tá certo então interrogação caso esteja certo se isso aqui tiver certo a gente pode inverter todo mundo e vai continuar ocorrendo a desigualdade só que as desigualdades vão inverter então vamos inverter esses três valores todos eles são positivos né então a gente pode inverter mantendo o sinal a desigualdade vai simplesmente trocar de direção então invertendo todo mundo vai ficar isso aqui ó 9 fatorial aqui vai ficar maior ou igual do que o inverso de e elevado a menos a é e elevado a a e aqui vai ficar maior o inverso disso aqui vai ficar 20 a quarta mesma coisa interrogação eu não sei se isso aqui tá certo se a gente chegar aqui numa desigualdade verdadeira então isso aqui tá valendo e se a gente chegar numa desigualdade falsa quer dizer que isso aqui tá errado e a gente então mostraria que a letra d tá errada olha aqui o a tá no expoente base é vamos tirar o log neperiano de todo mundo aqui então vai ficar o seguinte log neperiano de 9 fatorial é maior ou igual do que a que é maior do que log neperiano de 20 a quarta isso aqui tá certo a gente não sabe ainda acontece que a gente já tem informação pra usar aqui olha aqui comparando o a com o logaritmo neperiano de 9 fatorial essa desigualdade que a gente conseguiu lá pelo cálculo das áreas diz que o a é maior do que o log neperiano de 9 fatorial e aqui ele tá dizendo que é menor então isso aqui tá errado isso aqui está errado então isso já invalida a desigualdade isso mostra que essa aqui tá errada agora tem ainda isso aqui isso aqui vai influenciar alguma coisa não já mostrei que tá errada quando você tem isso e isso duas desigualdades em cascata você tá dizendo que isso acontece e isso acontece como essa aqui já furou a sentença toda é falsa mas mesmo assim a comparação de a com ln de 20 a 4 a gente acabou de fazer a gente mostrou que isso aqui é errado ou seja o a ele não é menor ou igual que o ln de 20 a 4 se isso aqui tá errado qual é o certo o certo é que o a é maior do que isso aqui o a é maior do que o ln de 20 a 4 então isso aqui está correto mas esse outro lado aqui tá errado então o errado e o certo o resultado é errado essa aqui é falsa então a letra d está também errada d está errada a letra e não vou nem escrever nada ela tá errada olha aqui 10ln de 10 menos 2ln de 2 menos 10 onde é que está essa expressão essa expressão tá aqui ó é aquela área que a gente calculou por pilantragem o a tem o valor exato de 10ln de 10 menos 2ln de 2 menos 8 então essa expressão é o que é o valor de a menos 2 se isso aqui é o valor de a menos 2 quem é que é menor a ou isso aqui isso aqui é menor do que a isso aqui é a menos 2 e não é correto que a é menor do que a menos 2 então isso aqui invalida a sentença completa a gente não precisa nem testar essa parte aqui eu vou pular isso aqui já vimos que essa aqui tá errada pra prestigiar aqui o cálculo da área que a gente fez né então isso aqui está também errado portanto errado 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 isso já é suficiente pra você marcar como correta a letra b mas vamos fazer né vamos mostrar que isso aqui realmente está correto então última parte da resolução nós já vimos que a letra a está errada c d e e estão erradas a única que sobrou é a b isso já é suficiente pra você marcar a letra b mas agora vamos ver a demonstração de que a letra b realmente é a correta então isso aqui está certo ou errado verdadeiro ou falso é uma desigualdade dupla isso aqui é o mesmo que mostrar que isso aqui é verdade e isso aqui é verdade a gente tem que demonstrar isso e isso isso aqui é o que é a desigualdade que a gente já tem que veio lá do somatório das áreas dos retângulos se lembra que a gente chegou nisso aqui e observe isso aqui que a gente quer já tem aqui ó aqui na desigualdade que a gente encontrou lá dos retângulos tem uma parte que diz que o log neperiano de 9 fatorial é menor do que a se você pegar essa expressão e passar o log neperiano a desigualdade vai se manter então essa desigualdade entre esses dois é igual a desigualdade entre esses dois só que passando o log passando o log é uma operação que preserva a desigualdade sim quanto maior é o número maior é o seu logaritmo então se o número é maior que o outro o logaritmo desse primeiro número vai ser maior do que o logaritmo do outro isso porque o logaritmo é uma função crescente claro eu estou falando logaritmo neperiano qualquer logaritmo de base maior que 1 é uma função crescente então a partir daqui a gente chega nisso essa primeira parte aqui é verdadeira porque ela é simplesmente essa com o logaritmo passado dos dois lados essa aqui portanto essa parte é verdadeira só que aqui se a gente está querendo mostrar que isso tudo é verdadeiro a gente tem que mostrar que isso é verdadeiro e isso é verdadeiro então a gente tem que analisar essa desigualdade aqui levando em conta isso aqui que a gente já tem bom isso aqui do 9 fator L não vai ajudar muita coisa aqui não né é você quer mostrar que o LN de A é menor do que isso então aqui A é menor do que isso a gente tem que mexer nessa expressão para ver se a gente consegue fazer aparecer essa então o que a gente vai ter que fazer é comparar essa expressão com essa ver como é que essa expressão vai se encaixar aqui mas cuidado essa desigualdade aqui é para A e essa que a gente quer provar é para LN de A agora não é correto que eu possa afirmar isso aqui que o LN de A é menor do que A o logaritmo independente de um número é sempre menor do que ele claro isso aqui é a mesma coisa que dizer que LN de X é menor do que X para qualquer X real porque que isso aqui vale é porque se você pegar os gráficos dessas duas funções Y igual a LN de X e Y igual a X essa função Y igual a X vai ser sempre maior do que essa outra Y igual a LN de X então X é maior do que LN de X isso é o mesmo que dizer que A é maior do que LN de A então esse LN de A que a gente tem aqui que a gente quer chegar nisso essa é a parte que a gente quer chegar né a gente pode escrever assim o LN de A é menor do que A e o A por sua vez é menor do que isso claro isso aqui que a gente tirou lá da desigualdade dos retângulos né da soma das áreas dos retângulos então repetindo a gente quer chegar nisso aqui então LN de A eu sei que ele é menor do que A então posso escrever assim mas A por sua vez é menor do que isso se a gente conseguir mostrar que essa expressão é maior que essa está resolvido o problema aí a gente vai ter que o LN de A é menor do que essa porque vai estar numa cadeia de desigualdades aqui e isso vai ser menor do que o que você tiver aqui então vamos ver se a gente consegue mostrar que essa expressão é menor do que essa então a gente quer mostrar que isso é menor do que isso agora temos que o LN de A é menor do que A então a gente pode escrever isso agora A é menor do que essa expressão então A é menor que essa expressão tudo que a gente tem que fazer agora é mostrar que essa expressão é maior ainda do que essa aqui é 9 fatorial né 2 mais LN de 9 fatorial só que aqui é uma interrogação isso aqui é correto isso aqui é correto agora isso aqui a gente não sabe isso aqui a gente tem que comparar essa expressão com essa expressão se a gente descobrir que essa expressão realmente é maior do que essa então essa vai ser menor do que essa e a gente vai estar demonstrando essa parte aqui então estaremos mostrando que a letra B é verdadeira então vamos comparar isso com isso LN de 10 fatorial menos LN de 2 eu estou comparando com isso aqui 2 mais LN de 9 fatorial a gente está comparando a gente está comparando eu botei aqui o sinal de menor com interrogação em cima quer dizer é uma comparação que a gente está verificando e esse lado de cá 2 mais LN de 9 fatorial a gente pode tratar como equação quer dizer como uma inequação a gente só tem que prestar atenção aqui com troca de sinal quando você multiplica ou divide por um valor um valor negativo agora aqui esse LN de 10 fatorial a gente pode combinar com esse LN de 9 fatorial porque 10 fatorial é 9 fatorial vezes 10 então quando você tira o LN vai ficar o LN disso aqui o LN do produto vai ser o LN de 9 fatorial mais o LN de 10 então esse LN de 10 fatorial vamos trocar por LN de 9 fatorial mais LN de 10 aqui tem menos LN de 2 e a gente está comparando isso com isso aqui 2 mais LN de 9 fatorial que vai cortar cortou cortou e aqui LN de 10 menos LN de 2 é a mesma coisa que LN de 10 sobre 2 ou seja LN de 5 então a gente tem que comparar LN de 5 com 2 que é maior 2 ou LN de 5 calma que dá para você descobrir isso rápido a gente está comparando LN de 5 com 2 agora para poder cortar o LN aqui vamos trocar esse 2 por LN de E ao quadrado então vai ficar assim LN de 5 eu estou comparando com LN de E ao quadrado o LN de E ao quadrado vai ficar 2 vezes LN de E que vai dar 2 então a gente tem que comparar agora a gente pode cortar o LN a gente tem que comparar 5 com E ao quadrado e quem é E ao quadrado E é aproximadamente 2,7 18 28 eu vou aproximar por 2,7 E ao quadrado vai ficar aproximadamente 2,7 vezes 2,7 isso aqui vai ficar então isso aqui é aproximadamente 7,29 então estou comparando 5 com 7,29 é bem maior então o 5 é menor do que 7,29 5 é menor do que 7,29 isso nos permite concluir que esse sinal de desigualdade ele é isso aqui menor 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 todo mundo menor aqui também é menor menor aqui é menor e aqui é menor mesmo então fica demonstrado que isso é menor que isso ou seja ln de a é menor do que isso que está do lado de cá ou seja ln de a é menor ou igual menor ou igual claro se é menor é menor ou igual também não quer dizer que você esteja dizendo que é igual então ln de a é menor do que isso aqui 2 mais ln de 9 fatorial essa desigualdade aqui portanto é também verdadeira então verdadeiro verdadeiro a desigualdade toda é verdadeira então essa aqui realmente é verdadeira e a resposta correta é a letra b de bravo quer orientação forte para essa questão a coisa mais importante nessa questão é você perceber que ela é difícil e trabalhosa ou pelo menos mais difícil e mais trabalhosa do que as outras e as outras questões dessa prova estavam bem mais fáceis então isso aqui era uma questão para você pular pular resolver as outras vai fazer aqui é uma prova objetiva que tem também física e química vai fazer física química vai resolver as outras de matemática deixa essa aqui para o final e eu acho que nem valia a pena você quebrar a cabeça tentando resolver isso aqui no final da prova porque é a prova primeira fase do IME era mais jogo você ir conferir as outras questões se você fez certo mesmo dar uma olhada até na parte de física na parte de química e chuta esse estrupício aqui agora como preparatório para estudo é uma questão legal mas não é uma questão interessante para você enfrentar ela na hora da prova não é uma questão Obrigado.